A Dancora distribui o Spambox, que é esse box sanfonado, flexível e anti-shoque, certo? Isso, anti-mofo também. Anti-mofo também, fácil de limpar, com muito mais abertura pra você que tem problema de espaço. Olha, 80% de abertura, você tá vendo aqui, ó, no espaço de 1 metro só fica ali 20 centímetros encostadinho, certo? Então vamos falar do preço desse aqui que você pode escolher a cor, ó. Com 1 metro, o reto, verde, branco ou fumê, sai quanto? R$149,00. Em 3 vezes no cartão Visa. Quer mais? Liga pra eles, totalmente grátis. 0800? 7707-896.